Uma discussão envolvendo dois motoristas de ônibus assustou passageiros de um coletivo em Campinas. Bora falar ao vivo com Marcelo Bittencourt, que já chega com as informações. Ô Bita, bom dia pra você. Amigo, você sabe contar o que é que provocou essa confusão? Contigo, parceiro. Um excelente dia, uma ótima semana. A turma do Ano Novo encarando agora, chegando. Que tenhamos uma ótima semana, Malta. Presta atenção nessas imagens que aconteceu aqui em Campinas. Dois motoristas acabaram se desentendendo já no ponto final ali. A briga acaba migrando para dentro dos coletivos, ou seja, cada um assumiu os seus ônibus e seguiram viagem. Seguiram viagem entre aspas, porque um dos motoristas acabou emparelhando e batendo com o ônibus contra o outro. Olha que loucura. Os passageiros gritaram, passaram mal, pediram para que um dos motoristas parasse. Ele chegou a emparelhar o ônibus e com uma barra de ferro tentou acertar o outro coletivo. Olha que loucura. Os passageiros pensaram se tratar aí de tiros. A confusão só parou quando um dos ônibus acabou parando. Os passageiros conseguiram descer a empresa. Em nota, falou que não compactua com esse tipo de ação. E um dos motoristas, o possível agressor que seguiu o outro companheiro de profissão, mas provavelmente um desafeto, deve ser ouvido nas próximas horas para tentar explicar o inexplicável. Uma loucura o que aconteceu. Isso aconteceu em Campinas. Os passageiros ficaram completamente desesperados. Por sorte, ninguém se machucou, viu malta?